E foi prorrogado até 5 de abril o prazo para que profissionais, gestores e voluntários de comunidades terapêuticas se inscrevam em cursos de capacitação para atendimento a dependentes com foco na recuperação e também na reinserção social de usuários de crack, álcool e outras drogas. A iniciativa da Secretaria Nacional Antidrogas é gratuita. O curso é parte integrante do eixo prevenção do programa Crack é Possível Vencer.